Florence Scoville Chen A lei da não resistência Nada na terra pode resistir a uma pessoa absolutamente não resistente Os chineses dizem que a água é o elemento mais poderoso porque ela é perfeitamente não resistente Assim, ela pode desgastar uma rocha e varrer tudo o que está na sua frente Jesus disse, não resistais ao mal pois ele sabia que na realidade não existe mal portanto não há para resistir O mal surge da crença e projeção vã do homem ou da fé em dois poderes no bem e no mal Existe uma velha lenda que Adão e Eva comeram de maia que era a árvore da ilusão e viram dois poderes em vez de um que era Deus Portanto, o mal é o que o homem fez para si mesmo por meio do equivocado exercício da mente ou do sono do espírito Sono do espírito significa que a alma do homem foi hipnotizada pela crença da raça do pecado, doença e morte, etc que é o pensamento carnal ou mortal e esses assuntos superaram suas ilusões Já vimos antes que o espírito do homem é sua mente subconsciente e tudo o que ele sente profundamente seja bom ou mal é descrito por aquele servo fiel mente subconsciente seu corpo e seus assuntos mostram o que ele tem imaginado Assim vemos que o doente retratou a própria doença o pobre projetou sua pobreza o rico atraiu sua riqueza As pessoas costumam dizer Por que uma criança atrai doenças se é muito jovem para saber o que isso significa? Eu respondo que os filhos são sensíveis e receptivos aos pensamentos dos outros sobre eles e muitas vezes expressam os temores dos seus pais Certa vez ouvi um metafísico dizer Se você mesmo não administrar sua mente subconsciente outra pessoa a administrará por você As mães muitas vezes inconscientemente atraem doenças e desastres para seus filhos mantendo-os continuamente em pensamentos de medo e observando os sintomas que se manifestam Por exemplo um amigo perguntou a uma mulher Se sua filha tinha contraído o sarampo ela respondeu prontamente Ainda não Isso implicava que ela esperava a doença e portanto preparava o caminho para o que não queria para si mesma nem para o filho No entanto o homem que está centrado e estabelecido no pensamento correto o homem que envia apenas boa vontade ao seu próximo e que não tem medo não pode ser tocado ou influenciado pelos pensamentos negativos dos outros Na verdade ele poderia então receber apenas bons pensamentos pois ele mesmo envia apenas pensamentos A resistência é o inferno pois coloca o homem em um estado de tormento Nisso vemos a grande lei da transmutação fundada na não resistência Por meio de sua palavra falada todo fracasso pode ser transmutado em sucesso Por exemplo uma mulher que precisava de dinheiro e que conhecia a lei espiritual da opulência foi sócia de um homem que a fazia se sentir muito pobre Ele falava de escassez e de limitações E ela começou a se incomodar com seus pensamentos de pobreza Então ela desgostou-se dele e o culpou por seu fracasso Ela sabia que para mudar o cenário ela deveria primeiro sentir que havia prosperado Um sentimento de opulência devia preceder sua manifestação Um dia ocorreu-lhe que estava resistindo a situação e vendo dois poderes em vez de apenas um Então ela abençoou o homem e considerou a situação presente como sendo de sucesso Ela afirmou Como só há um poder que é Deus Este homem está aqui para o meu bem e minha prosperidade Exatamente o que ele parecia fazer ali Logo depois ela conheceu através desse homem Uma mulher que lhe deu por um serviço prestado vários milhares de dólares E o sócio mudou-se para uma cidade distante e desapareceu harmoniosamente de sua vida Destaco essa importante declaração Cada homem é um elo de ouro na corrente do meu bem Pois todos os homens são deuses Em manifestação Aguardando a oportunidade dada pelo próprio homem de servir ao plano divino de sua vida Por isso abençoe seu inimigo Meio da compreensão espiritual Meus alunos costumam dizer Não quero ser um tapete de porta Eu respondo Quando você usa a não resistência com sabedoria Ninguém será capaz de pisar em você Outro exemplo Um dia eu estava esperando impacientemente Um importante telefonema Resisti a todas as ligações que recebi E não fiz nenhuma ligação Raciocinando que eu poderia Acabar perdendo a chamada Se estivesse com o telefone ocupado Eu deveria ter dito As ideias divinas Nunca entram em conflito O chamado telefônico Virá na hora certa Deixando para a inteligência infinita Organizar o processo Meu erro foi começar a administrar as coisas sozinha Tornei a batalha apenas minha Não de Deus Permaneci tensa e ansiosa O telefone não tocou Por cerca de uma hora E eu olhei para o telefone E descobri que ele estava desligado Há muito tempo Minha ansiedade Medo E crença na interferência Provocaram um curto circuito Total no telefone Percebendo o que havia feito Comecei a abençoar A situação imediatamente Fixei em minha mente Que teria sucesso E afirmei Não posso perder Nenhuma ligação Que me pertença Por direito divino Uma amiga Correu para o telefone Mais próximo que encontrou Para notificar A empresa de telefonia Para que pudessem Me reconectar Meu telefone foi conectado Imediatamente E dois minutos depois Recebi uma ligação Muito importante Aquela Que eu estava esperando Há horas Grandes navios Chegam por um mar calmo Enquanto o homem Resistir a uma situação Ele ainda terá com ele Se ele fugir dela Ela correrá atrás dele Por exemplo Um dia repeti Essa afirmação Para uma mulher E ela me respondeu Que grande verdade Eu era infeliz em casa Não gostava da minha mãe Que era crítica E dominadora Então fugi E me casei Mas me casei Com minha mãe Pois meu marido Era exatamente Como ela E eu tinha de enfrentar A mesmíssima situação Novamente Aceitar o teu adversário Ou adversidade É a chave da vitória Isso significa Concordar em alguma proporção Que a situação adversa É boa E não ser perturbado Por ela Assim ela cairá Por conta própria Nenhuma dessas coisas Me perturba Essa é uma afirmação Maravilhosa A situação desarmônica Vem de algum equilíbrio Dentro do próprio homem Quando não há Nenhuma resposta emocional A uma situação Desarmoniosa Ela desaparece Para sempre Do seu caminho Assim vemos Que a obra do homem Está sempre consigo mesmo Várias pessoas Me pediram Me ajude a mudar Meu marido Ou O meu irmão Eu respondi Não farei isso O que eu vou fazer É mudar você E quando você mudar Seu marido E seu irmão Mudarão Um dos meus alunos Tinha o hábito De mentir Eu disse para a pessoa Que era um método De fracasso E se ela mentisse Mentiria para si mesma Então a pessoa respondeu Eu não me importo Não posso viver Sem mentir Um dia ela estava Falando ao telefone Com um homem Por quem estava Muito apaixonada Ela se virou para mim E disse Não confio nele Sei que ele está Mentindo para mim Eu respondi Bem Você vive mentindo Então alguém Também tem que mentir Para você Pois é uma lei eterna E será exatamente A pessoa De quem você deseja Saber a verdade Algum tempo depois Eu a encontrei Novamente E ela disse Estou curada De mentir Eu questionei O que te curou? Ela respondeu Convivi com a mulher Que mentia Mais do que eu Frequentemente A pessoa Quer se livrar De seus defeitos Ao vê-los Nos outros A vida é um espelho E muitas vezes Só conseguimos Nos ver Quando refletidos Em nossos companheiros Viver no passado É um método De fracasso E uma violação Da lei espiritual Jesus Cristo disse Eis que agora É chegado o tempo E hoje É o dia Da salvação A esposa De Ló Olhou para trás E foi transformada Em uma estátua De sal Os ladrões Do tempo São o passado E o futuro O homem Deve abençoar O passado E esquecê-lo Se isso O mantém Em cativeiro E abençoar O futuro Sabendo que Isso lhe Reserva Alegrias Infinitas Mas principalmente Deve viver Plenamente No agora Por exemplo Uma mulher Veio até mim Reclamando que Não tinha dinheiro Para comprar Presentes De Natal Ela disse O ano passado Foi tão diferente Eu tinha muito dinheiro E dei Lindos presentes E esse ano Mal recebi Um centavo Eu respondi Você nunca Trairá dinheiro Enquanto for patética E viver no passado Viva plenamente No agora E prepare-se Para dar Presentes De Natal Cave suas valas Aguardando que Sejam cheias Da chuva divina E o dinheiro Virá Ela exclamou Eu sei o que fazer Vou comprar Alguns fios De enfeite Adesivos De Natal E papel De embrulho Eu respondi Faça isso E os presentes Virão E se grudarão Nos adesivos De Natal Ela estava Prejudicando A si mesma Demonstrando O temor financeiro E pouca fé Em Deus Ao pensar Guarde cada centavo Que você tem Ou talvez Não receba Mais nada Ela comprou Os adesivos O papel E o barbante E alguns dias Antes do Natal Recebeu Várias centenas De dólares A compra A compra dos adesivos E do barbante Impressionou O subconsciente De expectativa positiva E abriu o caminho Para a manifestação Real do dinheiro Ela comprou Todos os presentes Com bastante antecedência O homem deve viver Suspenso no momento Olhe bem Portanto Para este dia Tal é a saudação Da aurora Devemos estar espiritualmente Alertas Sempre aguardando A orientação divina Aproveitando Todas as oportunidades Um dia eu disse Contínua e silenciosamente Espírito infinito Não me deixe perder Uma oportunidade E algo importante Me foi dito Naquela noite É muito necessário Começar o dia Com as palavras certas Faça uma afirmação Logo ao acordar Por exemplo Seja feita A tua vontade hoje Hoje é um dia conclusivo Eu dou graças Por esse dia perfeito E os milagres Seguirão milagres E as maravilhas Nunca cessarão Faça disso um hábito E você verá maravilhas E milagres Acontecendo em sua vida Certa manhã Peguei um livro E li Olhe com admiração Para o que está Diante de ti Parecia ser a mensagem Do dia Por isso repeti Várias vezes Olhe com admiração Para o que está Diante de ti Por volta do meio-dia Uma grande quantia De dinheiro Foi dada a mim Que eu desejava Para um determinado Propósito Nunca use uma afirmação A menos que seja Absolutamente satisfatória E convincente Para sua própria consciência Pois equivocadamente Muitas vezes Uma afirmação É mudada Para se adequar A pessoas diferentes Por exemplo A seguinte expressão Trouxe sucesso Para muitos Eu tenho um trabalho Maravilhoso De uma forma Maravilhosa Presto um serviço Maravilhoso Por uma remuneração Maravilhosa Eu dei esse exemplo A uma de minhas alunas E ela acrescentou Duas últimas linhas Ao texto É uma declaração Muito poderosa Já que sempre Deve haver um pagamento Perfeito Para um serviço Perfeito E uma rima Penetra facilmente No subconsciente Ela começou A declamá-la Em voz alta E logo Recebeu um trabalho Maravilhoso De uma maneira Maravilhosa Prestou um serviço Maravilhoso Por um pagamento Maravilhoso Outro estudante Um homem De negócios Pegou esse texto E mudou a palavra Trabalho Para negócios Ele repetiu Tem um negócio Maravilhoso De uma maneira Maravilhosa Presto serviços Maravilhosos Por um pagamento Maravilhoso Naquela tarde Ele fez um negócio De 41 mil dólares Muito embora Não houvesse Nenhuma atividade Em seu negócio Por meses Cada afirmação Deve ser Cuidadosamente Formulada E cobrir Todo o terreno Completamente Ela recebeu Muito trabalho Mas nunca recebeu Nada em troca Por exemplo Conheci uma mulher Que estava muito Necessitada E pedia trabalho Ela recebeu Muito trabalho Mas nunca recebeu Nada em troca Ela agora Sabe acrescentar Ao seu desejo As afirmações Tem um serviço Maravilhoso Por um pagamento Maravilhoso É direito divino Do homem Ter fartura Mais do que o suficiente Os seus celeiros Devem estar cheios E a sua xícara Deve transbordar Esta é a ideia De Deus para o homem E quando o homem Quebrar as barreiras Da escassez Da sua própria consciência A era do ouro Será toda sua E todos os desejos Justos Do seu coração Serão realizados Serão realizados Ótimo Obrigado.